E aí galera, beleza? Esse aqui é mais um vídeo de GTA San Andreas Estamos aqui de volta com a série, semana passada não teve vídeo Tava fazendo muitas coisas, tava jogando outros jogos aí, não tive tempo de gravar Também não tava com muita animação pra gravar, mas estamos aqui de volta Oi! Beleza, agora vamos aqui fazer as missões que eu sei Fazer as missões De San Fiero, vai começar Opa, tem uma bazuca, nem sabia Ah é, foi a da missão no passado Então vamos lá Beleza, vamos lá Saber que eu matei aquela mulher Motherfucker That mute asshole Motherfucker That mute asshole That fucking snake without a tongue Gave me this shit hole instead of a pink slip I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world Holmes, take it easy At least we're alive Girl, friend, fellow traveler, relax man You're really killing my fucking vibe here Well I'm sorry I'm fucking up your vibe old man But I can't wait to get my hands on that mute and your bitch ass cousin My cousin? You're gonna diss my familia? My bad man I'm just pissed for all of us I mean look We in a strange place We got shit to our name And for once I try to make something work this garage And it ain't even a garage Then make it into a garage Oh That's a great idea, sis Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot Your whole life you've wanted something for nothing Now you've got something And you don't know what to do with it We'll make it good enough We'll help, right? We got your back, CJ Come on, stop tripping, man Both of you Whoa, man The energy here It's fantastic Yeah, all right But how I'm gonna find some good mechanics to work up in here, man I know a few guys Come with me, friend They're good people, I swear it Oh, man, I'm about to ride with this fool again Come on, man There's these two guys I know Used to work on marine engines Till the mob bought their business over in Vice Now they try and make ends meet by taking any old job They're a little bit dull by their habit But the smoke don't get in the way of their skills with an engine We'll pick up Jethro first Last I heard he was working at a garage over in East Basin Hey, man, how do you meet these dudes anyway? Wait, let me tell you You know how it is, man I feel the polar bears Yeah, go figure You're funny guys, man Great sense of humor Beleza, então O Liberty City Ah, cara, a boca Tem o Salvatore Leone do Liberty City Stories Carl, Carl Jethro What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District West is here Yeah, you sick? No, the government is But that's a long story Well, you know What's the deal, dudes? I'm opening the garage All right, it's all that shit You dare? The polar bears shit in the woods Oh, they've been knowing the shit in the liquor tent If I remember it, right? Yeah, that was like So far gone Caralho, quanta gente Que isso? Piadinha do Papa cagando na floresta Agora eu uso cagando na floresta Nossa É como eu tava falando, né? No GTA San Andreas tem Funcionais de outros GTAs Tem do Vice City também Tem do Liberty City Stories GTA 3 Eita porra, matei as pessoas sem ver Eita porra, matei as pessoas sem ver Então é isso aí Chegamos aqui Eu errou Eu errou O que estaríamos aqui por qualquer forma? Nada 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 Ah? Oh, não olhe. Coverá-se. Pensar sobre um copo azul. Você está caindo no jogo. Shhh. Ok. Eu já vi o suficiente. Vamos ver se podemos encontrar o Wayne. Ele trabalha na van de hotdog na terminal de Tram, em Kings. Vamos, cara. O que é tudo isso? Você não quer saber. O que? Você sabe o que é um neurofone sub-dermal? Um, o que? Exatamente. Algumas vezes é melhor ficar no escuro, cara. Cara, Duane. Mano, como é o negócio de hotdog? É totalmente f***. Por quê? O que está acontecendo? Ah, meu amigo, Carl, aqui está abrindo a Shop Shop. Jethro está aqui. Como é você? Ah, sim, legal, cara. Ah, eu tenho, tipo, alguma coisa para cuidar primeiro. Então, ah, você me diga onde vocês vão estar, e eu vou encontrar um cara lá. A garagem está na terra em Doherty. Eu vejo vocês mais tarde. Não, 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 não. Nossa, o cara quebrou o poste. A próxima parada é a estaciona de Doherty. O que? O que é a sua mãe? O que? Se eu te disseram, a probabilidade é que você vai ter uma prova de sua f*** dentro de um mês. Tipo, escute o cara, cara. Ele é realmente sério sobre essa f***. Ué, ok. Mas você está começando a me irritar com toda essa f***, cara. Eu fiz o cover dessa música aí. Se vocês quiserem aí, vejam aí. Está aí no canal. Le Earlier Confuşion. 귀 crunchy해. Isso é. Polícia, tá polícia agora. Ok, você sabe a dica. Não se parece interessado em qualquer coisa. Olha, o que está acontecendo? Não vá para o homem! Escute a Jethro. O que se eu te disse que nunca fomos para o mundo? J.P. e o Tegamin e o Joplin. E a única razão por que nós estivemos em uma guerra fria por último, 45 anos, foi porque os animais derrotaram os alunos. O cara foi roubado ali velho. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Chegando aqui! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Então, eu quero que eu estou indo até que eu vá sair desse jeito! Que maneiro! Carl, Zero. Zero, Carl. Come on, Carl! Get the fuck in! Get the fuck in! Let's go! Carl, here, is opening a garage around the corner. I told them you're the man to speak to you when it comes to other products. In fact, I'm the only man to speak to you. Grade A Hip Hop Genius. That's me. You should drop by the shop sometimes. See some of my shit, bro. I'll do that. Okay, we're here. A week of hard work? And we'll transform this place. Hey, Caesar! Come over here! What's up, eh? Caesar, there's Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale. Let's get to work. Hey! Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No! Idiot! Property! Decorating ain't exactly my thing either. No! Property development! Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Hey, man. You chose her. I'm stuck with her. Yeah, what? Sorry, Carl. Are you busy? Zero? Nah, man. Good to hear from you. What's up? Disaster! My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live, and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing bar. We're going to spend things in some places. We're all right. So, go on. No passage of Magic 1, 2, 3, and... Are you ready? Okay, now we are here. We'll do this. There are a bunch of things that are up to the moment. Let's see, let's see. It's very good. Come on, let's see. Let's see. I can honestly say I wish he was here. Great! Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old Officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give We-Tip a call? Ey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Eh? Well, where would I go find him? He's at the VanCoff Hotel in the Financial. Oh, for sure! I hope you don't mind, I'm going to... I'm going to... Yeah! It's better than a flu shot. You're going to go to the hospital, I presume? I know, worse than a dry enema. Goodbye, sir. Keep your undies loose and clumsy. Que isso? Para! Ui! Chegando aqui. Chegando aqui. Chegamos Serviço de manobrista Siga aquele carinha ali Ah, espera o sinal aqui né E aí Fica aqui logo Se você quiser vir comigo Meus amigos Diga que o mundo será livre As montanhas para o mar Nós lutamos Para a liberdade de novo Beleza Vou matar o cara com um buquê de flor Opa, dinheiro e uma roupa Vamos lá, olha a mágica Ó, colocou, pronto Caraca hein CJ tá igual um Garçom de Agora vamos lá ficar no lugar Ai Beleza, vamos ficar aqui E esperar o carinha vir Tá Esse é o carro dele O carro dele Merit azul Beleza, vamos esperar ele aqui Beleza, tá chegando ali o primeiro carro Só que não é esse que a gente quer Então vamos esperar o nosso A galera De zoeira ali Deixa eu ficar lá com eles Enquanto os caras não chegam Ó, cheio de gente aqui É Vou ficar aqui Porque não pode ficar longe Opa, esse é meu Sai Falou Vamos lá Agora tem que ir para um lugar ai Tomar cuidado para não bater o carro Senão o cara não vai ir Cuidado cuidado Cuidado, cuidado Sem bater Nãão Nossa, hein Foi muito reflexo agora Filho da mãe, cara Voado ali Vai, 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 vai Aqui A música ainda Beleza Devagar não, rápido e com cuidado Mantenha o carro intacto de vocazeira notar Vamos lá, ó, ó Por aqui né, que é o mais seguro, os caras não passam aqui Então, opa, tá sussa Pode buzinar Cheguemos Oh, calma Pode entrar aqui Estacionar Beleza Vamos sair daqui e pronto Tem um cara vindo aqui Oi, tudo bem? Errei Vamos esperar a treta acontecer O cara tá aqui esperando Você está ferrado, sabia? Olá Esse jeito é só Nossa Caraca Caraca Ai Tá preso A moleque Beleza Esse dia é mal Opa Beleza, agora temos missão de manobrista Só que eu não quero fazer isso Então Temos duas missões na vida de hoje Então é isso aí Nossa Então vamos Encerrando este vídeo Por ela porque assistiu Deixa o like aí para me ajudar Como sempre, né Se eu peço Nesse aí, galera Se eu me arrepentem mais Se eu lembrar de gravar Se eu Eu compro de GTA 4 Fico jogando GTA 4 direto E não jogo mais Ok, mas vamos lá Se ele tá indo é de boa A de Half-Life também É isso aí Chegar aqui agora Guardar minha motoca aqui Estou escutando Nirvana Pronto É isso aí Valeu Até a próxima Abraço E Fui Tchau Tchau